E é pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Tiagão da Xido Games, galera. E hoje eu vou fazer um vídeo muito diferente em homenagem a uma pessoa que eu amo muito. Sim, a minha querida e maravilhosa esposa que vive comigo todo dia, meiatura. É só games pra lá, pra cá. Deve ser um saco, às vezes eu sei. Então hoje é um vídeo em homenagem a ela, tá galera? Então assim, no vídeo passado, galera, eu falei sobre eu ia fazer uma coisa que ia bombar, não era isso. Isso foi uma outra coisa que eu pensei que eu vou fazer, tá? Aproveitando, eu vou pedir pra vocês gentilmente, se inscrevam no meu canal, dá o like aí por favor, onde tá aqui ó, aqui desse lado ó, por favor. Se inscrevam aí no meu canal, clica aí, dá o like, pra eu sempre continuar postando vídeos pra vocês, galera. Então vamos lá, vamos fazer esse vídeo exclusivamente para a querida minha esposa, Jaqueline. Jaqueline, esse vídeo é pra você. Eu quero dizer que eu vou fazer agora aqui, é pra você ver, e todas as pessoas que estão assistindo, vejam o quanto a gente tem que valorizar as pessoas que estão junto com a gente. Porque no fundo, amar é difícil, gente, é muito difícil, tá? Amar de verdade mesmo, estar junto com ela, ou com ele, né? Se você ama seu marido, se você ama sua esposa, valorize ela, tá? Ela vale a pena, tá? Não jogue ela fora, tá? Então, minha querida esposa, Jaqueline, isso aqui é pra você. É uma dedicação minha pra você. Estou aqui fazendo, eu vou fazer um coração. Vou tentar fazer um coração, né? Em homenagem... opa, peraí. Em homenagem a você, Jaqueline, minha esposa, que tá sempre junto comigo, todos os dias. Estou aqui estudando há sete anos, que a gente tá junto, né? Sete anos que a gente tá junto. Passamos por muitos problemas, mas estamos firme e forte aí. E eu quero que você saiba que eu tô muito feliz ao seu lado. E que você... eu espero que você também esteja, né? Muito feliz ao meu lado. E que cada vez mais você tenha o meu desejo de me ter. De estar aí, Deus tá na sua vida. Então, isso aqui é uma homenagem. A pessoa maravilhosa que você é. Que todo dia... Eu amo. Todo dia eu te amei. Todo dia eu te amo, Jaqueline. Eu quero que você saiba que nem um dia eu me arrependi de ter casado com você. De ter a gente morar junto. De eu ter te conhecido. De tudo que eu fiz pra você. Apesar de, às vezes, eu não demonstrar um certo carinho ou amor. Meu coração fala muito mais alto do que as minhas atitudes, tá? Sai daqui. Desculpa, eu vou ter que matar essa vaca aqui. Não tem jeito, tá? Tá no meio do local aqui. Sai, sai. Beleza. Foi uma falha aí, galera. O que eu tenho a dizer, amor, que... É... Hoje é dia 10, né? Amanhã, dia 11, foi o dia que a gente se conheceu. Eu gravo muito essas datas. Porque foram muito importantes pra mim. E eu acho que também pra você. A gente ter se conhecido e tal. Eu acho que todo mundo, assim, que... Tenha... Tem alguém especial vai querer marcar um dia, algum momento inesquecível. Pra mim, esse momento foi você. É... Quando eu conheci você. Você é a pessoa mais maravilhosa. Eu agradeço todos os dias. Eu agradeço todos os dias. É... É... Então, é isso aí. É um vídeo pequeno. Eu quero dizer pra você que eu amo muito você. Que você é a melhor esposa do mundo, tá? Estar sempre com você que está do lado. E você é uma mulher inteligente, muito bonita, muito legal, muito associável, muito... Eu espero que você esteja gostando desse vídeo, muito bom. Então, pra você que está assistindo, tá? A minha mensagem é valorize as pessoas que estão do seu lado. Independente se é homem ou mulher, tá? Eles valem ouro, tá? Não tem outra pessoa igual a ele ou ela, tá? Então, dê valor a quem é a pessoa que está do seu lado. Por mais que ela tenha algum defeito, você também tem, tá? Olha pra você, às vezes é pouco você olhar. Eu tenho defeito pra cacete, ela também tem, mas a gente se ama. E essa é uma mensagem que eu passo pra minha esposa. Que independente de que o que aconteça, eu sempre vou amar ela. E pra você que está assistindo aí que é... É... Não tem um pouco a ver. A mensagem também é a mesma coisa. Ame a sua esposa, ame seu marido, do jeito que ele vem. Aceite os defeitos dele, tá? Até vejo os defeitos como uma qualidade, tá? Porque ninguém é perfeito. Então, o vídeo ficou por aqui. Quero agradecer pelas visualizações, pelos comentários. E desejar a todos um feliz dia, uma sexta-feira maravilhosa pra todos nós, tá? Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Dá o like, que eu necessito disso, tá? Valeu, muito obrigado. Um beijo a todos. Tchau! 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 Tchau!